Sobre a economia circular, eu acho que envolve também a economia do compartilhamento, então não só dos produtos e serviços que precisam ser cada vez mais pensados, e aí desde o design, desde a elaboração do produto, desde a criação do produto, até uma responsabilidade socioambiental também, que envolve aí vários parceiros, tanto nos produtos, nos serviços, como por exemplo direito, na minha área, por exemplo, advogada, a economia do compartilhamento, a economia circular, envolve muitos aspectos, inclusive sobre o aspecto da responsabilidade civil, quem que vai ser responsável até o final da vida desse produto, desse serviço, como que a gente vai cada vez mais criar produtos e serviços aptos para estarem na sociedade ao longo dos anos e quem vai ser responsável por isso. Então, no aspecto do direito, esse também é um grande desafio, a responsabilidade na economia circular, na economia do compartilhamento, então é um tema que a gente, com certeza, vai ter um grande debate, muito importante, não só nas pautas do Lido de Mulher, mas para toda a sociedade, no aspecto ESG principalmente.